Tem Não sabe o que é amor E tampouco paixão Se soubesse verdade Não vai tratar no meu coração Parece beira flor Que vai de banca em boca por aí Que suga todo meu amor E pra lhe joia foi E o que elogiou Agora não tô mais disposto A te dar meu mel Procure logo Outra alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui E aí? A sua vida de aventura Você vai seguir E bora sim! Boa beija flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque o outro amor Você não me merece Boa beija flor Você não vai cuidar do meu amor Vai sentindo amargo De outras bocas lembrando Chora, Gaitê! Tiago Braga e João Fernandes Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão E se soubesse verdade Não maltratava o meu coração Parece beira flor Que vai de banca em boca por aí Que suga todo meu amor E quando ele já me apoia o fim Agora eu tô mais exposto Pra te dar meu neve Procure logo Outra alguém Pra te levar pro céu Segura, Luiz! Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui A sua vida de aventura Você vai seguir Boa beija flor Vai nascer Pra quem não te conhece E sai da minha vida Busque o outro amor Você não merece Boa beija flor Você não vai mais cuidar do meu amor Tu vai sentir a magro De outras bocas E o meu sabor Segura, Parazim! Parazim, Cadelo! Cadelo, velho! Não, não, não Ô, João! Queria mandar um pagodinho aí, cara O que você me diz? Eu digo agora 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 Hágua!